Bateram na porta e eu fui lá conferir Disseram que ela iria partir Eu corri atrás dela com o coração na mão Antes de partir amor, escute essa canção Gata, eu não vim para lhe criticar Pelo contrário, eu vim para relembrar Dos momentos juntos que passamos E por todos os dias que a gente namoramos Preste atenção no que eu vou dizer Onde quer que esteja eu me lembro de você Daqueles beijos e daqueles abraços Por todos os minutos que nós fomos namorados Por todos os carinhos e por todas as emoções Por todo o amor que tinha em nossos corações Pena que não durou muito tempo Pena que esse romance não se deu pro sentimento Mas o amor que eu fico por você Pode acreditar que não é fácil esquecer Às vezes eu fico até pensando Se é realidade ou se estou sonhando Pois é muito triste a gente passar É toda pessoa amada sem nada por lhe falar Agora meu amor, eu estou aqui Pensando em você, mas sem você pensar em mim Estou apaixonado, apaixonado por você Desse romance eu nunca vou esquecer Mas o nosso romance nem ao menos começou Já foi se acabando com a chama que apagou Olha minha gata, você é muito linda Com esse sorriso fica mais bonita ainda Eu sou o escravo, o escravo da paixão Te amo meu amor, do fundo do coração Agora minha gata, eu estou aqui Falando de paixão para toda a galera ouvir Escute minha deusa, eu te amo de verdade Se liga nessa letra e entre na realidade Agora meus amigos, eu me sinto até feliz Mostrando a realidade pro povo desse país Muito obrigado por você me escutar Cuidado com a paixão, pois ela pode te pegar Nós cantamos esse rap para os gamadinhos Manda nessa mensagem com amor e com carinho Mas nós cantamos esse rap para os apaixonados MC, pingo, hipchat, mandando o seu recado Mas nós cantamos esse rap para os apaixonados A força do rap, mandando o seu recado